Daliboy, tchacarai! Que demais, que demais! Eu já quero começar hoje perguntando um negócio aqui. Quem tem filho aí? Grita, eu! Eu! Tá porra! Um monte de gente que deixou de gozar na cara. Esse ano tá acabando, né? 2023, e esse ano eu ganhei meu maior presente da minha vida, que foi meu filho. Eu sou pai de um bebê de quatro meses, Bernardo. Quatro meses. Isso significa que eu tô há exatamente quatro meses sem dormir. Meu amigo, olha, você tem um recém-nascido em casa, a mesma coisa que ele tem uma caixa de som muito potente. Só que ela liga sem você apertar nenhum botão. Bicho, é muito... E sairia muito mais barato numa caixa de som, né? Caixa de som o cara divide o quê? Dez vezes, doze vezes. E o filho, que é de dezoito anos. E a cada dois aumenta a dois. Não tem fim! Vai embora! Ele nem é muito de chorar não, sabe? Ele não é muito de chorar. Ele chora em momento muito específico. Agora, quando chora, meu amigo, eu não sei que gogó aquela criança nasceu. Ele chora muito alto. Ele chora tão alto que eu tava na rua uma vez. Meu vizinho parou e falou, Eita, Flávio! Ele chora muito alto, né? Eu falei, é, mas ele já tá se acalmando. Ele falou, é, ainda bem que tá incomodando a serralharia aqui de lado. É alto, meu amigo. Puta que pariu. Eu tô querendo levar o Bernardo, quando ele crescer mais um pouquinho, eu quero levar ele pro Rock in Rio. Pra testar o equipamento de som. Chegar de tarde com ele, pegar o microfone e falar, Bernardo, chora! Se a caixa não explodir, sepultura pode entrar. Meu amigo, ele chora, ele chora, ele chora. E tem duas coisas que ele odeia, assim, que ele chora muito. Duas coisas que ele odeia, odeia. Primeiro é botar qualquer coisa que seja body, blusa, camiseta, qualquer coisa que pegue o braço dele pra mexer, ele fica puto. Ele odeia. Ele grita, esperneia, chora. E eu não deixo barato, não. Eu fico gritando com ele também. Eu falo, não adianta! Vai vestir riachuelo, sim! Você não tem o que querer! Caralho, boa! Outra coisa que ele odeia também é quando bota qualquer coisa na cabeça dele. Qualquer coisa. Toquinha, boné, chapéuzinho. Ele fica puto. Ele arranca, ele chora, ele grita. E eu fico conversando com ele pra ele tentar tá vivendo num mundo atual, né? Eu fico, filho, mas você tem que usar, filho. Você tem que dar graças a Deus que você nasceu em 2023, na era dos calvos. Entre nessa onda. Que merda é essa que todo mundo ficou calvo agora em 2023? Todo mundo. Meus amigos, 19 anos, 20 anos, tudo calvo. Busto de cerveja. Boininha. Me chamando pra jogar. Eu falo, o quê? Futebol? Os caras, não, dominó na praça. Eu falo, que porra é essa? Todo mundo ficou velho. Eu só fui porque tinha café. Senão... É engraçado que ele faz cara feia quando bota qualquer coisa na cabeça dele. É um dia mais frio assim, a gente sempre bota roupinha nele, uma touquinha pra dormir. E aí quando bota a touquinha nele, ele fecha a cara. Ele fica parecendo o Mano Brown na capa do CD de irracionário. Na hora de dormir, Gabi fala, vamos filho, vamos rezar pra dormir melhor. Aí eu já começo. Fé em Deus que ele é justo, meu irmão. Não vai se esquecer. Ah, mas tem sido um aprendizado muito grande assim na vida. Um aprendizado que, porra, você só vai saber disso no dia que você for pai ou mãe. Porque não tem como imaginar, é muito aprendizado. E ele agora tá na fase de gofar. Ele gofa muito. Qualquer coisa ele gofa. Lá em casa é open bar de golfa agora. Foda-se. Eu uso um perfume novo chamado Le Goffet, francês agora. Gofa, gofa. E eu fico pensando, meu amigo, ele gofa só tomando leite. Quem dirá essa criança quando crescer que começar a tomar catuaba selvagem? Sangue de boi. Rumo a um tila com coca. Porque tem umas crianças que é frescurenta em casa. E na rua, foda-se. Eu não quero que meu filho seja assim. Eu quero que ele seja igual em casa e na rua. Tem criança aqui em casa que fala, não que esse suco eu não tomo. Aí enquanto os amigos saem, é catuaba selvagem, é rumo a um tila com coca, é corote de baunilha, foda-se. Meu amigo, rumo a um tila com coca não é de Jesus Cristo, não é. Uma vez eu tomei um porro e disse, rumo a um tila com coca, eu vomitei minha casa todinha. A defesa civil foi lá, botou barro em cima da minha casa, não servia mais pra nada. É uma desgraça, é uma desgraça. Uma vez eu disse, essa semana agora, essa semana eu tava na farmácia. Eu e ele e o Gabi na farmácia, aí eu sei quando ele vai gofar. Ele começa a fazer um barulhinho, querendo arrotar, no meio da farmácia. Quando ele começou, eu falei, eita porra, vai gofar. Botei ele pra frente. Quando eu botei ele pra frente, ele gofou. Eu tava de calça preta. E quando eu botei ele pra frente, caiu aqui assim, ó. Ficou uma bola branca escorrendo pela calça preta. Existem situações na nossa vida que se a gente não usar a palavra certa, dá tudo muito errado. Entreguei ele pra mãe, fui no farmacêutico, todo melado, de gofo. Falei, meu lindo, tô precisando de uma mãozinha sua aqui. Ele falou, agora já é tarde. É isso que a minha vida tem. É isso que a gente ama na vida. Eu fico pensando porque ele é foda. Porque quem tem criança em casa sabe como é. Ele gofa no momento mais errado do mundo. Vamos sair, bota uma roupa linda nele, linda. Todo cheirosinho, bonitinho, topo, maravilhoso, lindo. Aí ele vai e gofa a roupa todinha. Aí a gente tirou a roupa todinha, botou outra roupa novinha. Aí ele caga, vaza pela fralda, suja de novo. Não, eu peguei ele e falei, tira a roupa dele. Tirou a roupa dele todinha. Peguei ele nu, botei ele aqui em cima e falei, pronto papai. Agora você pode fazer o que você quiser. Aí ele, pum, com a tapa na minha cara. E rindo. Olha isso. Aí eu tenho dentro da minha casa uma pessoa que caga, vomita e dá tapa na minha cara rindo. Eu não tenho um filho, eu tenho um mini nóia dentro da minha casa. Daqui a dois anos começa a vender as coisas em casa. Eu tenho medo da personalidade dessa criança. Tenho medo, porque tem criança que é foda. Eu quero que ele seja de personalidade forte. Ele aparenta já ser desde bebê. Mas tem aquela criança que é a personalidade forte que dá vergonha pros pais. Aquela criança que é verdadeira demais. Né? Que o pai chega na festa de família e fala, fale com sua tia. Ele fala, não gosto dessa tia não. E o pai, que é isso meu filho? Você tem que falar com a sua tia. Ele falou, não gosto dela, ela não vale nada. Pai, filho, quando é que você ouviu isso? Ele, lá em casa com o senhor falando. Meu amigo, eu não quero não. Não é doida. Aquela criança que tá no meio de uma mesa de jantar. Criança, o pai e a mãe. Do nada o menino fala, ô mãe, aquele homem que saiu daqui ontem, saiu de que horas? Que eu não vi. E o pai, que homem? E ela, não menino. O homem da manutenção da televisão, ele veio ver o negócio do cabo. E ele, que cabo? E a criança, olha pai, não sei não, mas que deu choque e deu. Que foi cada grito. Tá vendo que eu tenho medo de uma criança ser tão... Eu tenho passado por momentos assim, muito foda assim na minha vida. Muito foda mesmo. E a gente, porra, eu quero educar ele já de agora a coisas nordestina. Porque, porra, eu sou nordestino. A mãe é nordestina. A família toda é nordestina. E ele é paulista. Nasceu em São Paulo. Eu moro em São Paulo agora. Vai ser criado em São Paulo. Uma porra, eu já fico ensinando de criança já. Eu tô tomando café da manhã. Eu falo, isso aqui é cuscuz, meu filho. Cuscuz. Isso aqui bota um ovinho. Você vai ver. Cuscuz. Aí pego ele pra dançar forró. Que ele ama dançar forró. Eu pego a mãozinha dele assim. Aí ele deita a cabeça dele assim. Aí ele fica dançando forró comigo. Dançando forró comigo. Eu falo, aqui ó. Isso aqui, forró. Pra aprender. Aí ele fica rindo. Sabe aquelas crianças que riem e gritando? Eu falo, não é assim não. É assim ó. Quando você for no Ceará, papai vai lhe mostrar como é. É uma experiência maior. Sabe uma coisa que ele ama? Uma coisa que ele ama. Eu adoro compartilhar essas histórias assim. Uma coisa que ele ama é tomar banho de chuveiro. Eu dou banho de chuveiro nele junto com ele. Desde que ele tinha menos de um mês de vida assim. Semanas de vida eu já dava banho de chuveiro nele. E ele ama. Ele entra no banheiro, ele identifica que é o banheiro. Já começa a rir. Já pula no meu braço. É muito foda. Só que banho de banheiro tem que tomar cuidado como seguro né. Pra água não bater. E a gente sabe que bebê, a cabeça vai primeiro né. O corpo que acompanha depois. Geralmente acho que o Bernardo é bom de cabeça. Ele é bom. Porra. Vou dizer um negócio a você. Meu filho, menino. Ali a cabecinha que porra. Eu passo meia hora só pra tentar entrar no boxe com ele. Porque é grande. E aí ele ama, ele ama. Ele fica doidinho. Eu entro no chuveiro. Aí passo cinco minutos molhando o corpinho dele. Aí bracinho, perninha. Cinco minutos. Aí vou pra cabeça. Aí passo uma semana e meia, duas. Eu tô brincando. Nossa, vai ver. Aí eu gravando esse vídeo aqui. Aí meu filho daqui a dez, quinze anos assiste isso e fala. Papai, então quer dizer que eu era uma piada pra você. Eu vou falar. Cale sua boquinha. Que foi essa piada que pagou seu nan por muitos anos. Cale essa boquinha que você não sabe o que é isso. Que é. O trabalho do seu pai é esse. É fazer piada. É rir. Fazer o povo se divertir. Levar alegria pro mundo. Esse é o trabalho do seu pai. E você deveria se orgulhar. Que não é fácil. Planejar essas piadas em casa. Ensaiar. Ir lá em cima do palco contar. Pra isso, tem que ter cabeça. e assim uma confusão do cara. Não, ele se acalma mesmo. É muito bonitinho como ele se acalma. É muito bonitinho. Ele pode estar chorando o que for. Calou meu Deus. Vamos caloeir. Da no banheiro ele ri. Aí a Gabi fala, não, é porque ele estava estressado. Aí eu olho para a cara dele e falo, com o quê? Ô, meu filho, é o quê que você se pega? Vem para o braço do papai, o que é que aconteceu? Você está casado, tem filho, está estressado? Foi demitido, o que é que aconteceu? Levou uma multa no trânsito? Me diga aqui para o papai, o que é que aconteceu que você está tão estressado? Aí ele golfe em mim. É assim lá em casa. Tem sido desse jeito. Mas ele tem evoluído muito rápido, assim. Ele tem quatro meses, ele tem oito quilos e meio e dois dentes na boca. Dois dentes. Ele nasceu dois dentes com dois meses. Dois meses, ele tinha dois dentes na boca. Um dente por mês. Dia desse eu estava tomando uma cervejinha em casa, vendo futebol, uma carnezinha. E ele querendo pegar a carne, falando, é, é, é. Aí eu falei, ah, ah, ah. Calma. Um dia você vai estar aqui sentadinho com o papai. E a Gabi, vai nada. Eu não quero que o meu filho beba. Eu falei, e quem disse que é bebendo? Eu também não quero, não. Filho meu tem que estar sóbrio para me levar para casa quando eu estiver bebendo. Ele gosta, ele gosta, ele gosta de farra. Ele gosta de farra, ele gosta de farra. Ele gosta de música. Ele ama música, ama música mesmo. Tem uma música que ele ama. Não sei se alguém aqui tem filho pequeno, mas tem uma música que é o... A Hipnose de Bernardo. Que é o funk do pão de queijo. Olha quem foi o desgraçado. O funk dele... Eu quero entender quem foi o mineiro carioca que fez aquela porra, juntou o pão de queijo com o funk. Eu quero olhar na cara dele e dizer Obrigado. Meu amigo, é um antídoto. Bernardo para tudo o que ele está fazendo. Se ele estiver chorando, esperninhando, jogando pedra na vizinha, se tocar o funk do pão de queijo, ele para e ri. Ele parece um bebo quando está no boteco e toca o Sione. Sabe aquele momento que toca você, me vira a cabeça, e o bebo fala... Esse som é foda. Ele gosta, ele gosta. Agora tudo é funk do pão de queijo. O meu Spotify está doido, meu Spotify. Meu Spotify está maluco. Ninguém está entendendo mais nada que está acontecendo no meu Spotify. Eu saio para trabalhar, aí boto o Spotify. Playlist aleatória, aí vai o Spotify. Aí é Metallica, Bob Marley, o Rapa. Aí funk do pão de queijo. Aí Sepultura, Baby Shark. Meu Spotify está parecendo o programa Altas Hordes, Sérgio Grumann. Tanto aleatório. Minha Alexa ficou doida. Minha Alexa está doida. Minha Alexa está fumando maconha, hein, cara? Tenho certeza. Eu chego nela e falo... Alexa, tocar Creed! Aí ela... Ok, tocando Kids no Spotify. Alexa, tocar Creed! Aí ela... Ok, Kids no Spotify. Porra, Alexa! Tocar banda Creed! Banda Creed! Aí ela... Entendi. Tocando Peppa Pig. Do Spotify. Olha, eu estou... Não sei mais. Não sei mais o que fazer com aquela Alexa na minha cara. Mas tem sido, porra, eu acho que é o melhor momento da minha vida real, assim. É uma experiência impressionante. Eu, porra, três horas da manhã, eu acordo cambaleando de sono, que eu não durmo mais. Pego ele no braço e ele rindo. Três horas da manhã. Aí eu penso, olha, bebezinho é lindo, né? A gente está aqui. Eu cambaleando de sono com ele no braço e ele ri. Aí você se derrete todinho. Aí essas porra crescem, fica um adolescente rebelde, quer desrespeitar o pai, quer desrespeitar a mãe. Olha, eu vou ficar tão puto. Olha, se esse menino fizer 15 anos e ficar rebelde, eu vou dizer, olha o seu, seu filha da putinha. Fica a cara. Olha, você não venha falar nada para o seu pai e para a sua mãe, não. Porque você, de três horas da manhã, eu acordava morto de sono, que o meu olho nem abria direito. Você estava rindo para mim, eu estava com você. Aí ele, adolescente rebelde, vai me responder o quê? Pois é, pelo menos brincando comigo eu ria, né? Porque vendo o seu show... Eu estou aguardando esse momento. Eu estou aguardando no fundo da minha alma essa resposta. Eu não sei o que vai acontecer, não sei. Eu sei que está sendo incrível. Ele agora aprendeu a se virar na cama. Aí ele se vira na cama sozinho agora. Aí você fica vendo ele se virar. Aí ele se virando na cama e aí a gente se virando para dormir. É doideira. Eu estou aqui, porra, eu fico querendo... Porra, agora quando você vai ser pai é muita loucura, porque a cabeça fica totalmente em outro lugar na vida, né? Eu estou aqui em turnê, aí eu fico doidinho assim para voltar logo para o hotel, tomar três de mim para ver se eu durmo, porque chegando em casa eu não vou conseguir. Alguém aqui falou que tem filho. Tem filho bebê? Levanta a mão. Quem tem filho bebê? Olha aí, ó. Dois, quatro. Tem mais, é porque não tem mais força no braço. Não consegue... Meu amigo, aquela frase de... Ah, não, você aproveita para dormir agora, porque você nunca mais vai dormir. Era verdade. Era verdade. Você não dorme mesmo, não. Você não dorme. Eu estava trabalhando, estava fazendo um roteiro, né? Em casa. Eu faço um roteiro junto com o Alex, que é um amigo meu lá de Recife, com o meio dante. Ele trabalha comigo fazendo minhas piadas. Ele mora em Recife, eu moro em São Paulo. A gente faz chamada de vídeo toda semana para trabalhar, escrever piadas, jogar ideia fora. E aí eu e o Alex trabalhando, dormi. Apaguei. Não sei o que aconteceu da vida. Eu apaguei. Acordo desorientado, sem saber nem onde eu estava. Meu notebook descarregado já. Não vi nem que horas eram. Fechando o notebook, peguei o celular, mandei um áudio para o Alex. Falei, Alex, pode continuar. Minha Alexa. Ok. Tocando o Kids no Spotify. Blumenau, muito boa noite para vocês. Muito obrigado. Faz barulho, Blumenau! Muito obrigado. Receba de... E aí E aí E aí E aí E aí E aí